Bom dia, meu nome é Bruna, sou da cidade de Gramado e eu vejo que é muito importante você ter a credencial de corretora uma pelo juramento também, né? E também você trabalhar com ética e profissionalismo, né? Responsabilidade, honestidade, né? E trabalhando junto com todos os corretores, né? Sendo amigos também, né? Participando junto com eles e é isso, eu acho muito importante mesmo essa trajetória, você tem que passar por isso, né? Então é isso.